Curiosidade O.A. Se você não me conhece, eu sou o Mr. Mota. Se inscreva nesse canal, o canal do Brinquedo O.A. E acompanhe todas as curiosidades do nosso canal. Bom, o Brinquedo O.A. tem várias vantagens de se brincar com ele. Nós selecionamos 10 vantagens. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês 5 das 10 vantagens de brincar com um brinquedo como esse. Vantagem número 1. Explorar o mundo à sua volta, estimulando os sentidos e descobrindo o que está ao seu redor. 2. Comunica-se e se expressa através da linguagem simbólica, o faz de conta, e também se socializa. 3. Aprende regras e limites. 4. Viaja no mundo imaginário da fantasia, realizando ações e desejos que de outra forma não seria possível. 5. Descobre coisas interessantes, construindo conhecimentos significativos. Esses são 5 pontos dos 10 que selecionamos, que estimulam a brincadeira com o Brinquedo O.A. No próximo vídeo, você acompanha os outros pontos para você brincar e se divertir. Até o próximo vídeo!